Gente, a Luna apareceu Só que ela não tá nem aí Pra filhotes Cadê? Vou pegar aqui um Um copo Porque o gatão apareceu também Aí O gatão come mais Vamos lá Mostrar pra vocês Gatão e ar E a Luna Tô lá De dois olhando pra minha cara E aí, criança? E pampãzinha tá ali Tá bem pampã Deixa eu abrir aqui Vou Botar comida pro gatão Tem um pouquinho de comida ali Que a Luna tá comendo Mas é bem pouquinho Pampãzinha Oi, Pandora Vamos lá Tentar Botar a comida Sem cair Calma aí Vamos lá Vamos lá Eu vou tentar subir Sem cair, galera Pera aí Ela é muito arisca ainda Não vou Te machucar Ó o gatão Oi, Luna Oi Oi, gatão Oi, Luna Ela é muito arisca Ela tem medo Deixa eu ver Eu vou Sair daqui Pra vocês comerem E aí, pãzinha Mamãe, cai ou não cai, pãzinha? E aí, pandorinha Fala oi pro pessoal Oi, pessoal Eu tô com sono Pessoal Nossa, escondeu lá Deixa eu pôr a escada no lugar agora Calma aí Pronto Linda Ó ele ali E aí, gatão Ele Que é o pai da Kit Kat Vai cair, cara E a Luna É a mãe da Kit Kat Luninha tá ali comendo Pandora tá ali sem entender nada Tô colocando isso aqui Porque senão a Pandora pula Só que eu não sei Por que motivo Ela tem medo de varal Aí ela não pula com varal Né, pãzinha? Ó O gatão pulou aqui pro lado Mas quando eu sair daqui Ele volta Fábio tá ali, ó Dando um verniz no muro Que susto Tomou susto Vamos, Ju Aí lá atrás, ó O caninho já tá pronto Vou mostrar que eu de perto Como é que ficou Rãozinho E aqui de perto Essa Cerâmica Oi, Blade Oi, Blade Oi, Blade Vamos ver se ele sobe aqui Vem cá, Blade Oi, mamãe Oi, mamãe Oi, mamãe Quanto beijo Quanto beijo Quanto beijo Mamãe Quanto beijo Mamãe Aí eu contratei um novo piscineiro Que tá cuidando da piscina Vestido de ketchup Vestido de tubo de ketchup E aí, moço Tá difícil? Tá Porque a dona da casa Não cuida da piscina Sabe, gente? Aí fica difícil Aí não adianta ligar Em cima da hora Pra fazer milagre Mas a gente tenta Porque a moça é bonita Aí quem sabe Sobra uma casca pra nós Uma casca Olha como é que tá ficando Não, não Vou gastar pelo menos Um dia e meio aí É o quê? Ainda vai rodar aqui Pelo menos mais um dia e meio Pra limpar isso aqui Mais perto do que tava Tá um milagre Agora eu vou lá dentro Mostrar a Kit Kat pra vocês Moço Dá um tchau aqui, moço Tchau Tchau Chegou aqui em casa Era alemão Olha só como é que ele tá Queimado de sol, tá, Jim? Virei a fricina E aí, tia Renato? E aí? Gente, essa loja aqui em Araroma Ela é mega gigante Aí eu vou mostrar pra vocês O que a gente vai comprar Porque a gente tem que comprar Bastante coisa E como é Halloween A gente tá no mês do Halloween Tem bastante coisa legal Aqui, ó Aqui são as maquiagens Que a gente vai comprar Pra fazer As maquiagens de terror Batom 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 Preto e batom roxo Batom neon Aqui, ó Pra fazer maquiagem de Halloween Vem o kitzinho Eu não sei Vamos ver o que vem Nesse kitzinho Uma massa Uma massa pra caracterização Uma espátula Sangue artificial E uma queimadura artificial Então eu vou levar um Que dá pra todo mundo usar Anizinha Você vai querer o batom roxo e preto Ou neon? Roxo e preto É claro e evidente Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa De maquiagem aqui Que a gente Precise Eu queria Como eu vou me fantasiar De fantasma Eu queria uma Tinta Branca Mas só porque eu queria Não tem Mas isso aí são muitas cores Não adianta Eu queria só a branca Depois eu vejo Volto aqui pra ver Esse negócio do resto Da maquiagem Vamos lá Vamos ver as coisas Olha Tudo de Halloween Olha que legal Bastante coisa legal Mostra aqui o que que é isso Também não sei Só achei bonito É só uma caveirinha? Ela faz algum som E é? Agora que é só a gente não sabe Ela deve acender a luz Ou fazer algum som Vai perguntar depois Porque normalmente quando tem esse é som Toma mamãe Vamos Escolha mais coisas Princesa Ai que bonitinho Muito fofo Uma bruxinha Fofa Demais Não combina Não tem um valor Mas ela é fofa Oi Corrente pra enfeitar Enquanto é isso Não tá em preso Cadê a minha cabeça? Vou ver Não porque você pode se machucar Aqui são os copos Tem uma infinidade Tem muito enfeitezinho maneiro Vamos Ah meu Deus Olha Oh Que bonitinho Tem alguma coisa Ele tem Um negócio pra ligar também Esse aqui acende a luz Faz barulho Vamos ver se ele tá funcionando Tem outro aqui também Gente Olha Um outro esqueletinho Aqui olha Barulho de fantasma Muito maneiro Ele deve tentar fazer um som Será que ele desliga sozinho? Deve desligar sozinho Vai ver né mãe Mãe Tenta apertar de novo Achei uma caveira também gente Que ilumina Não sei como ela ilumina Porque ela tá travada Mas eu achei bem legal Não Ela tá com lacre É só mãe E ilumina É Tem mais dela aqui Essa daqui é só O muscular Beba duas abóboras Dessa gente Pra pôr na mesa também Canudos Gente O carrinho aqui embaixo Já tá lotado De enfeite Agora a gente vai comprar Os copos Mas a gente já não comprou Não A gente comprou os copos Das crianças Exatamente Mas Os adultos precisam beber né E a gente leva um monte de copos assim Muito bom né Sabe o que a gente esqueceu? Forminha pra docinho Mas tem mano Guardanapo A gente vai pegar lá Eu esqueci de pegar Não esqueci de comprar Não senhora Que vai sair sozinha Andando na loja Não Só tem prata Não tem preto E o do laranja Ah não tem dois laranjas Vou levar dois laranjas Já que não tem do preto Vai o laranja Gente A gente tá aqui na pet shop Vamos comprar Ver se a gente acha bandejinha De xixi Olha aqui Mais bicho pro mundo Calma Anny Vem Vamos escolher a bandejinha Da Kit Kat A gente vai escolher A bandejinha higiênica Da Kit Kat Pra ela Poder fazer o xixizinho Bonitinho O que que é isso Gente Areia higiênica Peraí Aqui ó Rosa Pode ser a rosa Anny Aqui ó Então segura aqui E a gente vai ver O que que temos De areia aqui Temos essa Quantidade Absurda De areia Gente Nós descobrimos Que existe Micro cristais Ele dura mais É tipo sílica Eu acho que vai ser Mais funcional Agora a gente vai procurar Uma pazinha Pra catar o cocôzinho Da Kit Kat Vamos procurar Aí gente Foi isso aqui Que a gente comprou Brinquedinho Isso aqui Que é um ratinho Pra ela brincar A pazinha de cocô A bandejinha E a sílica Em casa a gente mostra Pra ver se ela gostou E a de Quarta Ada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto